Olá, quer saber das principais lives atualizadas deste fim de semana? Então assista esse vídeo até o final. Se você é novo aqui, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Confira as lives do dia 25, 26 e 27 de setembro. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Também comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Deixe aí nos comentários. Festa-feira tem a live com César Menotti e Fabiano, Léo Magalhães, Marcelinho de Lima, Gino e Geno, Matheus Lucato, Renan e Rafael. Live amigos às 20h. Gustavo Lima e Daniel também às 20h. Matheus e Cauã também às 20h. Já comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Paula Fernandes, às 22h45. Ainda Turma do Pagode, às 20h30. Confira as lives do dia 26, no sábado. Live com Imune Oficial. No canal Imune Oficial, Elsa Soares e outras atrações. Ainda, 32 anos de FM Diário. Com Jefferson Moraes, Rayane Rafaela e outras atrações. Ainda, Luan Santana, Luisa Sonza e Julia B. Às 20h. Mais Três com Leite e convidados. Com Cirano e Cirino, Vicente Neri, Gil Mendes, Toca do Vale e outras atrações. Às 19h. Ainda, Gal Costa. Gal Costa, às 22h. Também no YouTube. E tem a live. César e Paulinho. César e Paulinho, às 17h. Também neste sábado. Antes das lives deste domingo, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like. E ative o sininho para não perder as notificações. Já se inscreva-se e deixe seu like. Também comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Deixe aí nos comentários. Se faltou alguma live, também deixe nos comentários. Com o nome do artista. Confira as lives deste domingo agora. Diogo Nogueira. Diogo Nogueira, às 12h. Simone, às 18h. Di Paulo e Paulinho, às 15h. Então, essas são as lives que eu atualizei para vocês. Se faltou alguma live, já deixe aí nos comentários. Já comente com o nome do artista. Essas são as lives do fim de semana que eu atualizei. Já comente qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Deixe aí nos comentários. Se você é novo aqui, se inscreva-se no nosso canal para não perder as notificações. Já comente e deixe seu like. Compartilhe o máximo que puder. Então, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto